Trânsito totalmente complicado aqui na rua Jacuí, os motoristas sem paciência nesse horário de pico. O problema é um acidente que envolveu aquele caminhão. O caminhão baú saiu da avenida Cristiano Machado e quando fez a conversão na rua Jacuí, atingiu um semáforo e puxou também o cabeamento aqui. Em função disso, um ônibus que seguia no sentido contrário e atravessara Cristiano Machado, seguindo para o bairro, teve que parar também porque acabou se enrolando aí no meio do cabeamento. O que é o senhor está parado aí? Tem duas horas, ó. Duas horas? Deu de seis horas da manhã. Estava mexendo aí na rede ontem e acho que deixou alguns sim baixos aí. Seis passageiros. E aí, como é que foi? Foi desespero, deu muito fogo, né? Os pessoal tudo querendo descer. O transtorno no trânsito provocou buzinaço de motoristas e reclamações. Os motoristas irritados... Não quer saber não, o patrão vai mandar o patrão, mas o funcionário vai embora aí, ó. Tá nervoso. Não anda? Não anda. Tá tudo parado, o policial ali, o guarda municipal e não faz nada. Os guardas não iam já sair aqui. Esse motoqueiro tentou furar o bloqueio e foi multado. Foram todos orientados, né? Todos orientados aí e agora a gente já sinalizou mais seguro para eles mesmo. Três meses atrás, um caminhão bateu no poste e deixou o poste quebrado. O pessoal da CEMIG colocou o poste novo e colocou o cio dela na altura correta e deixou os outros cios abaixo da altura regulamentar. A CEMIG acaba de chegar, os técnicos já estão desligando a energia e a situação vai ser normalizada. A CEMIG